Pode acrescentar também os intervalos de nota com o escromatismo, tipo assim. Eu fiz a mesma coisa com a oitava aí. Fica legal. Volta. 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 Você pode improvisar lento e pode improvisar rápido Heitor, tamo junto, mano Amém Ô, bora estudar, pô Vamos crescer junto Entendeu? Basta aqui pra gente Deus nos deu, né O talento Vamos desfrutar, vamos correr atrás Tamo junto Se você quiser, bora estudar Eu tô aqui de braços abertos, bora estudar Só me chamar no WhatsApp Eu tenho um grupo lá, se você quiser entrar Bora estudar, não pode ficar parado Entendeu? O negócio é botar pra frente, vamos estudar De fatos e verdades, né? Todo dia faz um planejamento de estudo Um cronograma, ah, vou estudar hoje Uma horinha Vou pegar esse assunto aqui, ó Quartal Só vou sair daqui quando fizer uma hora E pegar mesmo No outro dia faz um planejamento de novo Vou fazer só exercício de agilidade E assim vai Você vai crescendo, cara Beleza? Vou deixar aqui meu WhatsApp Beleza, Wallace? Rapidinho Cara, eu esqueci meu WhatsApp Troquei de número No finalzinho eu boto Troquei de número e ainda não Não Decorei É até vergonhoso, né? Mas não decorei ainda Sou muito ruim de cabeça, cara Pra lembrar das coisas Assim como Termina aqui Essa live Eu coloco Tá bom? Beleza, Wallace? Bora, bora, Maurício Vamos entrar lá Tá? Vamos crescer junto Tô aqui Vamos estudar Vamos crescer junto mesmo, pô Deixar essa onda de máfia De De queimação Não, pô A gente é irmão Irmão cresce junto Irmão se ajuda Irmão tem humildade De chegar pro outro, ó Peguei isso aqui hoje, ó Peguei também Eu sou assim Eu pego o negócio hoje Já tô passando, véi Não quero ficar pra mim Não quero conhecimento só pra mim Quero crescer junto Isso que é legal Beleza? E é isso, galera Essa onda de apujatura Que é legal Aí, Gabi Ô, Gabi Essa onda de quartal Você vai fazer, ó Dó sustenido Sol sustenido Si Fá sustenido Sol sustenido Ré sustenido Fá sustenido Dó sustenido E vai aumentando É a mesma coisa É o mesmo desenho, ó Só subir a corda Beleza? E o interessante De você colocar essas coisas Quartal Seja a poesinha que for Beleza, Reinaldo? É nóis Aí A onda legal, véi Que é mais legal Não sei se vocês já Já ouviram falar Eu aprendi o que era isso Eu acho que Cerca de um ano e meio atrás Dois anos atrás Com um professor de guitarra Lá de Natal Chamado Rodrigo Rodrigo Amorim Ele me ensinou O que é o outside E ele falou Você sabe o que é o outside? Eu, rapaz, sei nenhum Aí ele falou É o seguinte Você vai tocar Daqui a pouco Você faz uma coisa Totalmente fora Você pode Como se fosse um erro Entendeu? Pra fora da... Tchau Tchau